Lá 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 Eu quero ver vocês aguentar A forrozeira lá no bar da Guiomar Eu quero ver vocês aguentar Todos pulando e ninguém não quer parar Eu quero ver vocês aguentar A forrozeira lá no bar da Guiomar Eu quero ver vocês aguentar Todos pulando e ninguém não quer parar A noite inteira peneirando a rabeta Mexendo a cachuleta, paredão a rebolar A noite inteira não vejo ninguém parar Rabeta mexe, mexe, novinha vai endoidar A noite inteira peneirando a rabeta Mexendo a cachuleta, paredão a rebolar A noite inteira não vejo ninguém parar Rabeta mexe, mexe, novinha vai endoidar Eu quero ver vocês aguentar A forrozeira lá no bar da Guiomar Eu quero ver vocês aguentar Todos pulando e ninguém não quer parar A noite inteira peneirando a rabeta Mexendo a cachuleta, paredão a rebolar A noite inteira não vejo ninguém parar Rabeta mexe, mexe, novinha vai endoidar A noite inteira peneirando a rabeta Mexendo a cachuleta, paredão a rebolar A noite inteira não vejo ninguém parar Rabeta mexe, mexe, novinha vai endoidar Eu quero ver vocês aguentar A forrozeira lá no bar da Guiomar Eu quero ver vocês aguentar Todos pulando e ninguém não quer parar Eu quero ver vocês aguentar